Olá, hoje é dia de falar da paciência. Eu pedi para o aparelho marcar 7 minutos porque agora no Instagram você só pode falar até uns 6, 7 minutos os vídeos, não tem mais vídeo longo. Não sei, só para mim que tenho poucos contatos, poucas pessoas que me seguem. Enfim, hoje o título é saber a hora de ter paciência, saber a hora que a gente tem que acelerar. Então ela conta a história, ela cita um ciclista que foi um dos maiores ciclistas do mundo, ele chamava Lance Armstrong. Então ele tinha o corpo perfeito para bicicleta, para corridas, tinha um coração maior do que o comum, então ele bombeava mais oxigênio e mais sangue para se conseguir ter mais oxigenação no corpo. E ele tinha um problema sério, que era não saber, porque o lema dele era o seguinte, mostre-me o ponto de chegada e eu vou com fúria e com determinação chegar lá, ganhar todos os meus concorrentes. E nessa afirmação, por exemplo, tinham corridas que se ele continuasse com essa afirmação ele jamais conseguiria. E o treinador dele falava, você tem que ter períodos de menos pedaladas para você aguentar fazer a corrida toda. E foi o que aconteceu no prêmio da França e se ele não tivesse aprendido a saber quando que ele tinha que ir devagar, saber ele sabia. Se ele não tivesse conseguido controlar essa ânsia dele, ele jamais teria ganho. Então, ela diz que ele teve um problema de câncer nos testículos e ele teve que, foi obrigado a parar os treinamentos, para os exercícios e foi aí que ele começou a entender a necessidade de saber quando você tem paciência, quando você esperar e quando você tem que acelerar. E depois disso, ele então, porque o treinador dele falava, olha, no começo você não tem que gastar todo o seu gás, você tem que ir devagar no começo da corrida. E ele tinha muita dificuldade de atender a isso do treinador. E depois dessas intempéries que aconteceram, né, dele ter tido câncer, ele aprendeu e entendeu. Aprendeu, porque aprender, por exemplo, o treinador fala para você, você tem que fazer isso, 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 o médico também. Mas se você não aprende e pratica, que tem que praticar isso, não consegue se autoanalisar e se convencer de que aquilo é o melhor, porque a gente só faz a coisa quando a gente sente uma motivação. Então, não, eu senti que isso é bom, então eu vou fazer isso. Aí você faz, porque se você tiver com a sensação de que é ruim, mesmo que seja o certo, você não vai te ver. Então, essa sensação de aceitação é que precisa ser, muitas vezes, trabalhado isso. Às vezes, essa aceitação só vem depois que você passa por um problema muito sério. E aí você entende, cai a ficha, que você tem que aceitar a situação e fazer daquela forma que vai te dar sucesso. Enfim, foi o que aconteceu. Depois disso, ele ganhou oito prêmios na França. Ou sete. Vou ler aqui, aí eu já confirmo, mas foi muitos, foram muitos, se não me engano foram sete prêmios. Porque ele aprendeu onde ele tinha que ir mais devagar, porque tem paradas que eles têm que fazer, eles têm que se reabastecer. Quando é uma corrida muito grande, né? E quando ele aprendeu isso, então ele ganhou sete vezes. E aí ela continua, né? Falando sobre o ponto certo de você parar e o ponto certo de você acelerar. Então, as pessoas que admiram por sua paciência parecem saber qual é o momento ideal para a escolha. Elas sabem que é o momento de esperar e o momento de agir e confiam em suas próprias intuições para fazer a distinção entre os dois. Quando eu paro, quando que eu tenho paciência e quando eu acelero, quando eu não tenho a paciência, né? Cada um de nós tem a tendência... Deixa eu arrumar aqui que esse óculos, ele tá terrível. Cada um de nós tem essa tendência, essa tendência de nos direcionar e se não prestarmos atenção. A inclinação juvenil do corredor de bicicletas era de pedalar o mais rápido possível. O que impedia de ter energia para uma longa distância. Se ele não conseguia fazer longa distância, enquanto ele não entendeu que tinha que pedalar menos no começo. Aí ela fala inclinação juvenil, porque pra ela a paciência é coisa de adultos, né? E aí ela fala que a inclinação dele era pedalar logo no começo, muito rápido. Que era o que o treinador falava pra ele não fazer. A de outra pessoa poderia ser esperar demais também e assim ficar para trás. Então agora eu vou interromper e vou continuar no outro vídeo, certo? Pra poder caber no...